Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me ao Senhor que por mim morreu na cruz A paz do Senhor Jesus, queridas e queridos Eu tô aqui inventando moda Mas, na verdade, eu vim falar com vocês Sobre algo muito importante pras nossas vidas Hoje em dia, é modinha, né? Os pastores, os pregadores Falarem sobre detox da alma Tudo é detox, né? Hoje em dia Tá na moda, né? Então você quer emagrecer Dieta detox Você quer Sei lá Detox da alma Tudo é detox Porque é modinha Mas a minha avó Candinha, lá em Veracruz Ela falava assim Que a gente precisa Todo dia É, dá uma olhada nos nossos pensamentos E perceber Se tem algum pensamento na nossa cabeça Que é um passarinho fazendo ninho Olha, menina Tu tem minhoca na cabeça? Às vezes é passarinho fazendo ninho Às vezes é minhoca na cabeça E, aleluia Olha a minha mana aí Giovana Minha mana de sangue E as minhas manas aí de sangue também Porque é o sangue de Jesus Então presta atenção O que que é uma alma congestionada? Uma alma congestionada É uma alma que tá suja Tá carregada de lixo Quando a lixeira da casa tá cheia O que que a gente faz? A gente coloca pro lixeiro carregar, né? Quando a lixeira da nossa alma tá cheia O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar pro lixeiro carregar E a gente vai fazer da seguinte forma Todo dia de manhã, quando eu acordo Eu preciso olhar pra minha vida E perceber Se os meus pensamentos estão edificando a minha vida É uma análise É um exame de consciência Minha avó falava que era exame de consciência Esse povo que fala Abre a boca sem pensar Sai falando sem medir as palavras Vai se metendo na vida dos outros Assim como quem Acha que tem direito De dar pitaco na vida dos outros, né? Muitos até fazem isso Dizendo que é Deus falando Olha, Deus tá me falando Mas eu quero falar de uma alma Que tá cheia de sujeira dentro de si Por que que tá cheia de sujeira? Porque passou o dia inteiro pensando coisa que não presta Foi dormir pensando coisa que não presta Não valorizando as pequenas coisas dessa vida Acordou com o corpo doído Parece que um caminhão atropelou Não entende por que Põe a culpa no satanás Ou então em Deus E esquece de fazer um exame de consciência Sabe o que é exame de consciência? Exame de consciência é você olhar pra você mesmo E perceber se tudo que você tá falando e fazendo Está edificando ao invés de derrubar e matar Por exemplo Tem gente que diz assim Não, se for verdade Eu tiver com a razão Eu falo mesmo Mas será que é assim mesmo que tem que ser? Porque às vezes a sua verdade Não é a verdade da outra pessoa E muitas vezes também não é a verdade de Jesus Então nós precisamos fazer um detox da alma Olha eu entrando na modinha Ai, ai Mas um exame de consciência Como me dizia minha avó Candinha Vamos fazer um exame de consciência hoje? Agora A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 4 Versículo de número 11 Que nós temos que viver quietos E tratar dos nossos próprios negócios Lá vai dizer pra gente não poder não ocupar ninguém Pra gente não dar trabalho pra ninguém Então eu entendo que se eu quiser Cuidar dos meus próprios negócios Pra não atrapalhar ninguém Eu consigo Porque se a Bíblia tá dizendo que eu posso viver quieto E trabalhar Mexer com meus próprios negócios É sinal que eu posso fazer isso Sendo evidentemente coisas honestas Igual eu tô fazendo aqui Esse tapetinho aqui Pra desintoxicar a alma Tá ficando bonito, né? É o segundo Então Às vezes as pessoas estão torcendo pra gente dar certo Mas a gente fica pensando que eles estão torcendo pra gente dar errado É porque tem um bichinho aqui dentro da nossa cabeça Que se chama pensamento mal A Bíblia vai dizer pra nós trazermos os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus Por exemplo Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então se eu treinar a minha mente De ao invés de ficar pensando minhoca Pensando besteira Pensando coisa que não edifica Eu edificar os meus pensamentos Com os versículos da palavra de Deus Eu vou ter uma mente saudável Uma mente que edifica Uma mente que fala de projetos Uma mente que fala de edificação Uma mente que fala De ideias maravilhosas Para edificar outras pessoas E até a si próprio Ou até pra desintoxicar a alma mesmo Igual eu tô fazendo o tapetinho aqui Se eu me ocupar em fazer coisas Que acrescentam e que edificam Eu tenho certeza Que eu vou estar fazendo Um exame de consciência Um exame de consciência significa Será que eu tenho pensado mal do meu irmão? Da minha irmã? Mas mesmo que ele esteja fazendo Tudo errado Será que o Deus da misericórdia Não é capaz de perdoar ele Caso ele venha se arrepender E pedir perdão? Hein? Então Nós precisamos simplificar as coisas É humildade e simplicidade Porque modinha mesmo Modinha mesmo é ser sincero Ser honesto E não desejar o mal a ninguém Modinha mesmo É ser alguém que edifica outras pessoas Modinha mesmo É combater o mal com a verdade Mas a verdade de Cristo Não a minha verdade Nem a tua verdade Você tá entendendo? Então se eu fizer assim Eu vou estar edificando a minha casa Edificando a minha casa espiritual Que é a minha tricotomia Meu corpo, minha alma e meu espírito Através do Espírito de Deus Certo? Algumas pessoas preferem não se envolver em coisa alguma Preferem ficar quietas nos seus cantinhos A Bíblia diz Vivei quietos Mas viver quietos Não significa que eu não possa trabalhar Que eu não possa lutar E que eu não possa ser uma pessoa Que influencia outras pessoas A fazerem aquilo que também edifica Viver quieto significa que Eu não vou me meter aonde eu não sou chamado E aonde Deus não tá mandando eu ir Se eu fizer isso Eu estarei quieta Mas não é quieta Trancada dentro do quarto Só dormindo Morrendo de depressão Não É quieta Cuidando de projetos Quieta Com a boca fechada Trabalhando pra Cristo Ganhando almas para o reino Quieta Com a boca fechada Mas com a alma aberta Pra receber tudo que Deus tem pra nos dar Certo? E assim fazendo um exame de consciência Percebendo da onde eu estou sendo útil E aonde eu não estou sendo útil Se eu não estou sendo útil É melhor Aleluia Eu me colocar numa posição De quem analisa a minha própria alma Não a alma dos outros Porque talvez eu não esteja fazendo aquilo Que de fato eu deveria estar fazendo Para ser útil E se eu não consigo Aleluia Ser útil Eu preciso buscar em oração Algo que dê utilidade Pra minha vida Porque ser útil Ainda que a sua utilidade Não apareça pra ninguém É ocupar a sua mente A sua alma Com coisas Que vão edificar a sua vida Certo? Então eu estou aqui fazendo um tapetinho E eu gostei tanto desse tapetinho Sabe? Eu acho que dá até pra dar de presente Pra alguém Assim, pra Edificar a vida de alguém Né? Essas doações aqui Foram doações de retalhos Que eu ganhei da Santa Casa de Misericórdia Que a irmã Rose me levou lá E eu ganhei esses retalhos Lá da Santa Casa E eles estão parados já há muito tempo E eu agora estou tentando Fazer alguma coisa com eles Além do pão de queijo Além do brigadeiro Além de tantas coisas Que eu já procuro fazer Pra edificar a minha mente Pra que a minha mente Não seja moradia de Satanás Pra que a minha mente Não venha nascer minhoca Nem passarinho Venha fazer ninho na minha mente Na minha cabeça Certo? Sabe por quê? Problemas E confusões Sempre vão existir Na vida das pessoas E nas nossas vidas também Mas que não sejamos nós O motivo delas Certo? Que nós tenhamos sempre uma palavra Para edificação das vidas Então Vamos fazer tapete? Olha, tá ficando bem bonito Olha Se você achou que tá bonito Fala o joinha aí pra mim Que tá bonito Sabe irmãs Eu quero fazer uma oração Com você Nesta manhã Eu quero fazer uma oração Neste comecinho de tarde Eu quero fazer uma oração Pra você Não sei que horas Que você vai ver esse vídeo Se vai ser de manhã Se vai ser de tarde Se vai ser à noite Mas eu quero fazer uma oração Com você Uma oração Pra que Deus Ele venha Ensinar a você A fazer um exame De consciência E buscar novos rumos Nova direção Coisas maravilhosas Pra você fazer Pra você ser edificada E edificar a vida Das pessoas Ah missionária Mas eu não tenho talento Pra nada Você tem sim E Jesus vai te revelar Nessa oração Vamos orar Pai eterno Salvador amado Deus santo Todo poderoso Em nome de Jesus Cristo Paz Eu venho te pedir Nesta oração Meu Senhor Que o Senhor Venha edificar a mente De cada um Desses que está Nesta transmissão Ao vivo Senhor Meu Pai Que eles não venham Viver de modinha Mas que eles venham Viver do conceito Da tua palavra Que é antigo E eficaz Senhor Em nome de Jesus Cristo Ensina tuas filhas A fazer um exame De consciência Pai Pra que elas tenham Sempre Todos os dias A mente limpinha Senhor Para poder Que o Senhor Venha depositar Projetos maravilhosos Na vida delas Pai Eu oro crendo Que cada mulher Cada homem Cada criança Cada pessoa Que está me assistindo Nesta hora Possa receber De ti Senhor Da glória Aleluia Uma palavra Que vá Edificar a sua mente Para que eles tenham Utilidade Nas suas famílias No reino de Deus E para si mesmos Que eles possam Olhar para si mesmos E perceber Que são muito Importantes Para Deus E para si mesmos Que esse corpo Nosso Essa mente Nossa Não está aqui Neste mundo Por acaso Mas que nós sejamos Luz E sal Aonde nós Formos Ei Que tal fazer uma Lembrancinha e dar de presente Para alguém É Vai deixar alguém feliz E vai deixar você também feliz Sabia Quando a gente doa uma parte De nós Uma coisinha de nós A gente está doando Uma parte do nosso coração E fazendo alguém feliz Que Deus Abençoe Imensamente O seu dia Que você pense No propósito Da sua vida Nessa terra E que você não deixe Passarinho Fazer ninho Na sua cabeça E nem A minha avó Te exortar Como ela me exortava Dizendo Menina Está com minhoca Na cabeça Minhoca Bicho de chão Não é bicho Para andar na cabeça De ninguém Que Deus abençoe Você Poderosamente Que Deus Abra a tua mente Medita lá 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 11 Medita para a honra E para a glória Do santo e glorioso Nome de Jesus Um beijo No seu coração E na sua mente Tá A paz do Senhor Jesus Cristo Seja com você Beijo Mana Te amo Vem pra cá Pra casa Vem Vai fazer tapete Mua